Pessoal, a procissão voltando para a volta para a igreja. Retorno da procissão. Pessoal, a procissão voltando para a igreja. Pessoal, a procissão voltando para a igreja. Pessoal, a procissão voltando para a igreja. Imagem de São Sebastião. A procissão voltando para a igreja. A procissão voltando para a igreja. A procissão voltando para a igreja. Ok, pessoal. Boa tarde, pessoal. A procissão chegando na igreja de São Sebastião. A volta da procissão. A procissão voltando para a igreja. E aí, o padre. E a procissão voltando para a igreja. E a procissão voltando para a igreja. E aí, o padre. Amém. Ok, pessoal. Amém. 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 Obrigado. Música. Muito obrigado. Peço a sixth modo por seus companheiros. Para o ano que veio que Deus quiser. Eu estava aqui novamente. E depois da quareza lá no MARTEDest. Se Deus quiser Ô Sombra Muito obrigado pela sua presença E também o pessoal lá Estão queixados Também muito obrigado pela presença de vocês Sombra, Deus te abençoe Ter a sua presença Foi o que melhor estar aqui novamente Se Deus quiser Deus abençoe a todos Eu quero agradecer a todos Pessoal que está aqui presente Quero agradecer O lugar que nós fomos bem recebido Com a colinha Agradecer a tela de novembro que foi feita São Sebastião Agradecer os denúncios, o pessoal do ar São Sebastião que ameaçou a todos Uma fala de palco Poderão do São Sebastião São Sebastião Que turismo da peste Da roda da minha terra Eu gosto para eles São Sebastião Ok pessoal